Música Começa agora na Vibe Mundial Encontros com San Germain Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno Encontros com San Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Esotérica Olá, querido ouvinte e amigo da Vibe Mundial Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz Eu sou Carmen Balesteiro Eu sou Cléodio Bueno E juntos vamos orar a grande invocação Do ponto de luz na mente de Deus Que flua a luz das mentes dos homens E que é a luz dessa terra Do ponto de amor no coração de Deus Que flua o amor aos corações dos homens Que Cristo retorne à terra Do centro onde a vontade de Deus é conhecida Que o propósito guia as pequenas vontades dos homens E o propósito que os mestres conhecem e servem Do centro a que chamamos a raça dos homens E se realize o plano de amor e de luz E feche a porta onde se encontra o mal Que a luz, o amor e o poder Restabeleçam o plano divino sobre a terra Hoje e por toda a eternidade Amém E hoje, um dia muito especial Entrou a lua cheia nessa manhã É uma lua de milagres De abertura de caminhos De manifestações Fiquem ligados que a gente tem um programa Super especial pra vocês hoje Agora vamos às lições, né Bueno? Verdade, Carmen Como sempre, começando com ele Paramahansa Yogananda Esse ser de luz maravilhoso Que trouxe pra nós Não só a sabedoria dos seus ensinamentos Mas também trouxe o yoga De lado oriente para o ocidente Como todos vocês sabem Nós estamos no capítulo Que fala sobre o relacionamento Guru-discípulo Na lição de hoje Ele nos fala o seguinte Meu guru Me mostrou como usar O cincel da sabedoria Para fazer de mim Um templo digno De receber a presença de Deus Cada homem pode fazer o mesmo Seguindo os preceitos De mestres divinamente iluminados Falou assim então Paramahansa Yogananda Outro ser que nós seguimos De perto também É ele Mahatma Gandhi Esse ser que levou A independência da Índia Junto ao Império Britânico Através da sua filosofia De não violência Na lição de hoje Ele nos diz o seguinte Não desejo Não desejo morrer Pela paralisação progressiva Das minhas faculdades Como um homem vencido A bala do meu assassino Poderia pôr sim A minha vida E acolhê-la Ia com alegria E foi justamente O que acabou acontecendo com ele Até parecia que era uma Na verdade Profecia Como vocês sabem Nós gostamos muito Da filosofia Da sabedoria E da intuição Vem com a inspiração Dos nossos irmãos Índios norte-americanos E nós estamos fazendo Nesses primeiros meses Aquilo que nós chamamos Dos 20 princípios De sabedoria Que também podem ser Aplicados em nossas vidas E hoje nós vamos falar Da nona Ele nos diz o seguinte Todas as pessoas Cometem erros E todos os erros Podem ser perdoados Assim falam Os nossos irmãos Índios norte-americanos Como todos vocês sabem Nesse ano de 2021 Nós estamos com os templos Abertos Da chama Violeta da liberdade Do nosso querido e amado Mestre Sanger Men O templo da sabedoria E compreensão Do nosso bem amado Mestre Kutumi E do templo da ciência Cura e verdade Do nosso bem amado Mestre Hilarion No templo solar Nós estamos abertos Com o templo da pureza Do mestre Netuno Aonde a chama É violeta As suas virtudes são A transmutação E purificação E a música Sinfonia número 3 Do quarto movimento Do quarto movimento De Beethoven No templo planetário Nós estamos com o templo Da ciência e da cura Abertos Através do bem amado Mestre Hilarion Da chama verde Branco cristal Onde as virtudes São a verdade A dedicação A concentração E as curas A música É a sinfonia Número 34 Do primeiro movimento De Mozart O que nós temos Então essa semana Carmen Então nessa semana Como entrou Lua cheia Hoje As nossas orações Todos os dias De segunda a sexta Eu tenho feito orações Nas nossas plataformas digitais Gratuitamente Às 15 horas No Facebook Pax Carmen Balesteiro No canal do Youtube Fraternidade Pax Universal E no Instagram Carmen Balesteiro É tudo simultâneo E nós temos orado bastante Para a bem amada mãe Kwanin Que é conhecida como A deusa dos milagres Da manifestação Das graças Das oportunidades E nós vamos estar Fortalecendo Esta sintonia Com a irradiação Dessa lua cheia A configuração Que traz o poder De urano Na sintonia Da transformação E também Da energia Da graça E do milagre A lua cheia Entrou aqui Horário de Brasília 5 e 17 da manhã Hoje A lua mesmo Dura As bênçãos Do plano espiritual Na lua cheia Duram 72 horas Então nós estamos Ainda nessa egrégora Os nossos amigos Da vibe mundial Se quiserem fazer Uma oração em casa Um pai nosso Uma ave maria A grande invocação Uma oração de poder E estejam sintonizados Na irradiação Dessa lua cheia Que traz abundância E abertura De muitos caminhos Rumo à iluminação Da humanidade Então Para acessar A nossa agenda Vocês podem lá Dar uma olhadinha No nosso portal Pax.org.br Para acompanhar A nossa programação Nós temos cursos Na plataforma Zoom Nós temos várias vivências Enfim Estamos nesse momento De isolamento social Tentando fazer A nossa parte Que é orar Vigiar e orar E como diz O bem amado Mestre Jesus Nós temos o Cristo E já que estamos Na quaresma É importante Manter a introspecção E o silêncio Não é mesmo, Bueno? É verdade A gente tem que manter O silêncio E como nós estamos Na quaresma E você sabe Que o período Da quaresma É baseado No símbolo Do número 40 Que na Bíblia É representado Várias vezes Como os 40 dias Do dilúvio Os 40 anos De peregrinação Do povo judeu Pelo deserto Os 40 dias De Moisés Na montanha Os 40 dias Do mestre Jesus No deserto E por aí vai Vocês sabem também Que o número 4 Ele simboliza O universo material Seguido do zero Ou de zeros Que simbolizam O período De provações E dificuldades Para o plano espiritual É um período De introspecção Como falou a Carmen De reflexão E de perdão E reconciliação Portanto É sugerido Que devemos Manter o nosso Equilíbrio emocional Purificar os nossos Pensamentos E sentimentos Através dos nossos Corpos Da nossa casa Para não sermos Contagiados Ou influenciados Por energias Alheias A nossa vontade Então Vamos ao Pai nosso Da quaresma Pai nosso Ó grande Criador Cósmico E divino Que a vossa Luz Irradie E vibre E acima de tudo Amacie os corações De todos os seres Da terra agora Que possais Esculpir Novos espaços Dentro de cada um De nós Com a vossa Presença Que possais Preencher com Criatividade Tudo aquilo Que nós somos Que possais Fortalecer a nossa Mente crística Para que possamos Prover o fruto Da nossa missão Que na verdade Que na verdade Está em nosso mundo Neste momento Através da quaresma Que nós Possamos agir De acordo Com os frutos Da vossa consciência E de acordo Com o desejo Maior Da nossa presença Eu sou Eu sou Que possamos Que possamos libertar Pelas energias E que juntos Sete anos De uma entrada De uma entrada De energia No planeta Que se chama A era da luz Satya Yuga De acordo Com o hinduísmo E com toda a filosofia Veda Nós vivíamos Kali Yuga Que é a era Das trevas Em 27 de fevereiro De 2014 Um raio Veio ao planeta Através de uma intervenção Cósmica Em dois lugares Ao mesmo tempo Mount Shasta Que é o foco de luz Do bem amado Mestre Sanjermen E Arunachala No sul da Índia Que é uma montanha Conhecida como Montanha de iluminação E perto da montanha Atrás da montanha Na realidade Tem o templo De Muruga Muruga É irmão de Ganesha Ele veio das Pleiades Trazendo a remoção De todos os obstáculos A abertura de grandes caminhos E a cura Do nosso cérebro humano Que tem seis partes Dentro do nosso cérebro E ele traz A inteligência crística O fortalecimento Da nossa convicção De devoção Etc Então é um dia De muita força Até me arrepia Família Vibe Mundial Sintonize-se Para receber as bênçãos Essa vibração Dura durante Pelo menos Uma semana Sete É um número sagrado Como vocês sabem É o Mestre Sanjermen Responsável Pelo sétimo raio Sábado É o sétimo dia da semana Dizem que um dos nomes De Deus Também é sete No universo Tudo é multiplicado Por sete Enfim Então sete anos Da era da luz Traz o que? Discernimento E consciência Para que nós Seres humanos Encarnados Possamos aprender Com os desafios E com as lições Que nós estamos tendo Que realmente Aprimorar A enxergar Enxergar Desde que essa energia Invisível Está no ar Desde o final De 2019 Que quase Oito bilhões De pessoas Estão presas Em casa Estão tentando Repensar a vida E reavaliar valores De significar o próprio caminho Então esse é o momento Transmutar o limite Em fazer a sua oração Em prol da iluminação De todos os seres O que é atingir a iluminação? É quando nós conseguimos Curar o ego Personalidade É quando nós conseguimos Parar com essa história De poder manipulativo Quando nós começamos A respeitar mais Uns aos outros E respeitar Todas as formas De evolução Em todos os níveis E todos os reinos Mineral Vegetal Animal E eminal E aí nós estaremos Então Fortalecendo O nosso vínculo De alma E sustentando Toda a força Da nossa luz E da nossa própria Sabedoria Eu desejo Que Satyayuga A Era da Luz Possa trazer A todos nós Nesse seu sétimo ano Dessa intervenção cósmica Que aconteceu no planeta Muitas bênçãos Graças E manifestações Mestre Sanger Man Começou a falar Sobre Muruga E sobre a energia Das Pleiades Sobre Arunachala Em 2011 Na Pax Nós preparamos Vários rituais Nunca imaginei Pisar fisicamente Na montanha Lá em Arunachala Tivemos a graça De estar lá Agora Em 2019 Novamente Com os grupos Da Pax Então hoje É um dia Muito especial Onde está sendo Reconhecido E reativada Essa consciência De cura Do inconsciente Coletivo Da humanidade Para que todos Possam fortalecer O vínculo O vínculo Da iluminação Do discernimento E criar uma vida E criar uma vida E um mundo Melhor Não é isso Bueno Verdade Carme E nessa consagração Então façamos A oração De Krishna Ó voz infinita e sagrada Eu sou O eu Eu sou Nós Desenvolvemos Através de todos E não De todos Os que nos magoaram Desde o início E mostrai-nos Toda a glória Da qual no começo Participamos convosco Antes que o mundo Fosse feito Que assim seja A bênção final Selados para sempre Na séculpla chama Dos majestosos Elohim E envoltos Em segurança Na triplicatividade Da chama trina Nós vamos E enfrentamos Os dias Com os passos firmes De um poderoso Conquistador da vida Um vitorioso Um mestre Sobre todas as substâncias E sobre os mundos Em gerais E isso Nós afirmamos Com a verdade E aceitamos Com a realidade Em nossas vidas Agora Amém Amados filhos Na força do amor incondicional Que possais reafirmar A consolidação Da sabedoria Para que na luz Da disciplina E na energia Do discernimento Possais professar a fé E ali reavaliareis Vossas novas escolhas E a partir Dos preceitos maiores Da vossa paz interna Reconhecereis As grandes oportunidades De cocriação Este é o tempo Da bem-aventurança E da colheita Da abundância E da plenitude Da autocura E da certeza De que todos os caminhos Levam a unidade Que através do respeito mútuo Todos devem Respondecer As energias Da harmonia Para que possam Reequilibrar Os corpos físico Mental e emocional E para que Embuídos Na chama Que sustenta A vossa espiritualidade Possais professar Através de vossa Própria dignidade humana O respeito A valores humanos E a todas as formas De evolução É momento De reintegrar A vossa consciência A luz do vosso Poder crístico A energia Da força Do respeito E da fé A sintonia criativa Do poder maior Da inovação E então estareis dispostos A reafirmar O vosso novo caminho E o princípio Que altera Vibrações passadas E compreende Que o eterno agora É composto Pela força Deste momento presente E através Da luz Da vossa reintegração Com todos os reinos Manifestareis O vosso poder Maior Através Da chama Da sabedoria E da iluminação Individual e planetária O poder do livre-arbítrio Permite que possais Renunciar Às mágoas Limite Dor e sofrimento E reescrever A vossa própria história Em nome do alento maior Do amor incondicional Que possais então Elevar Vossas consciências E vidas Em nome da energia Que flameja A consciência Da reedificação E do equilíbrio No fortalecimento Do vosso caminho interno E na energia Que flameja A vossa própria personalidade Para que assim Possais reafirmar As energias Da vossa verdade absoluta Caminhais Num tempo de mudanças Deverais precipitar Ou seja Manifestar A luz Da vossa própria plenitude Da autocura E da força De um novo ciclo A partir das irradiações Maiores de paz Satya Yuga A era da luz Traz à tona O poder Que reverbera Plenitude E igualdade Justiça E abundância Para todos os seres Encarnados Visualizeis À vossa frente Mount Shasta Arunachala E todos os vórtex De poder Da mãe terra Totalmente envoltos Na chama Violeta Da transmutação Visualizeis A vossa frente Na terra Na chama Verde Da cura Dourada De uma nova Consciência Violeta Da transmutação E branco Da paz Para que todos Os seres Reafirmem As energias De equilíbrio E maestria Em nome Da luz Sustentada Na chama Da iluminação Individual E planetária Que possais Levar Vossas mãos Para o alto Neste momento Em nome No poder A benção De todos Os seres Reativamos Vossas chakras Das mãos Para que possais Abençoar E curar E fortalecer O caminho Rumo A vossa Vitória Na iluminação Que possais Colocar a mão Direita Sobre os Vossos corações E a mão Esquerda Acima da vossa Mão Direita Em nome No poder A benção De todos Os seres Reativamos A vossa Galáxia Matrina Em vossos corações Na presença Do Pai Filho Espírito Santo Em vós Para que no poder Aferta Terminação Vontária Divina Iluminação Dissernimento Consciência Sabedoria Amor Incondicional Possais Reverberar A unidade Manifestando A paz Individual E a paz Planetária Visualizei A todos Os seres Transmitidos A todos Os dirigentes Governamentais Do Brasil E do planeta Visualizei A todos Os hospitais A todos Aqueles Que não Têm Leito A todos Os benefícios Mentais Espirituais Astrais Para que Juntos Possais Reconhecer Que este É o tempo Da bem-aventurança E da sintonia Onde na simplicidade Na humildade E na vertente Maior Da vossa Própria Luz Reafirmareis A consolidação Do amor Compassivo Da misericórdia E do perdão Retiramos Neste momento Membros Da grande Conversal Derramando Sobre todos Vossos Pens Paz Amor Harmonia Para que Juntos Possais Reafirmar A consolidação Da era Da luz Satya Yuga Para que A humanidade Desperte E caminhe Na força Da consciência Discernimento Poder Abundância Plenitude E iluminação Amor e luz Eu sou San Germain Você Acabou de ouvir Na Vibe Mundial Encontros Com San Germain Um programa Apresentado Por Carmen Balesteiro E Cléudio Bueno Encontros Com San Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica E Livraria Exotérica Grítro Abundância Falta Mas A Imagina Em Cong therap Espa Na lang Ep A CIDADE NO BRASIL